Bom dia pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o João, Magda, nós somos do canal Vida Começa às 40 e estamos começando o nosso dia aqui, na nossa casa da montanha. O que nós vamos fazer hoje? Bom, eu vou começar tomando um café com o pão feito em casa, que você comprou. Olha que delícia, gente, que delícia. Desistir de fazer bolo, gente, desistir, o bolo está dando certo. Não, eu dei o último, deu certo. Uau! Deu, deu, aquele de milho. Pesadinho? Não, o outro. Ah, quadradinho, é verdade, quadradinho deu certo, é? Bom. Mas hoje é pão caseiro. Hoje é pão caseiro. E hoje a gente vai estar mostrando os peixes, que eu comprei os peixes pela internet. As trutas, elas chegam hoje. A gente vai estar soltando lá no rio para vocês, para vocês verem, tá? Hoje é dia de folga, hoje é só esperar as trutas, colocar as trutas no rio. Fazer churrasco e dormir. E a lenha vai ficando forever. Forever. Mas vamos lá, vem com a gente aí, já deixa o dedo no like aí, gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos aí, ok? Fiquem com Deus. Vamos lá, começando o vídeo. Bora lá. E assim começa o nosso dia aqui na fazendinha. Gente, olha o nosso pão. João, o João comprou um pão aqui do amigo dele, pão feito em casa, aliás, ele comprou quatro pães. Aí a gente já comeu dois e tem esse mais um lá em casa. Aí ele fez um omelete, vou tomar um café com leite e ele vai tomar café. E olha o dia, que lindo. Hoje é sol. Choveu muito, muito ontem. Ontem é o dia todo. E amanhã é assim, ensolarado, gente. Olha que linda. A noite foi bem legal, hein? Bem barulho de chuva misturado com barulho de rio. Nossa, foi maravilhosa. Bora lá, gente. Começar o nosso dia. Bom dia pra vocês. Até já, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E que comece os trabalhos. Hoje é pouquinho. Ó, gente, plantar meu pé de louro. Louro. José. Vou plantar perto da hortelã, Marta. Olha o pézinho de louro, gente. Mas ele dá árvore. Ah, ele vira uma árvinha, mas não fica muito grande. Tipo assim. Se ele dá árvore, planta lá, lá naquele canto ali, ó. Olha lá, vai guardar a madeira. Então, mas lá descendo ali, ó. Tá vendo? Vai ficar muito tumultuado de coisas aqui. Ou então você planta lá na entradinha, lá, ó. Nossa, um em cima do outro. Tá aí de jogo? Não, porque ele demora pra crescer, né? Eu vou podando ele no jeito que eu quero. Mas nós não vamos podar ele porque é legal o louro. Hã? É legal o louro. Olha, gente. Olha o hortelã que nós plantamos na semana passada. Nem murchou. Nem morreu. Nem murchou. É, nem murchou. Três espécies de hortelã. Que da hora. Mas cadê os outros que não brotam? É, então. Por que que não brotam? São de sérias. Gente do céu. Tô achando que nós vamos ter que plantar tudo isso de novo. Não nem a merva a cidreira não tá brotando? É. Olha, como é que vocês cantarem agora, né? É. Vamos ver. Esse o que que é? Goiaba. Goiaba? Sim, sim. Ah, não. Tá brotando aqui, ó. Tá brotando? Olha que guerreiro, ó. Olha que bonitinho. Guerreiro você, hein, cara? Não sei se eu tô vendo, mas... Aqui, ó. Não sei se tá pegando na câmera, mas tem um brotinho ali, ó. Que da hora. Aqui é mexerica. Aqui é... 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 Espoaçá. Ah, acho que vai brotar. Se é a goiaba, tá brotando, o resto brota. O resto brota. Ah, e agora eu fiquei feliz. Deixa eu ver se dá pra pegar melhor aqui no sol. Olha ali, gente. Ó, o brotinho. Bem no pezinho, ó. E aparentemente, ó. Tá sequinho, vale? É. Tudo é a natureza, né? É assim, você adapta, você não controla, hein? Isso aqui é... Isso aqui, ó, o que que é? O limão? Isso aí é... Deixa eu passar o mexeriquinha de fazer suco aqui do Japão. Tipo, limão, né? Limão de... O final. Isso daqui é... Nactarina? Nactarina. Nactarina, nactarina. Então, sai de amora. Aqui é a amora, gente, ó. Pézinho de amora. Cadê o pé de amora? Aqui. Ali em cima tem um de laranja. Laranja também tá verdinho, tá? Laranja também tá verdinho, nem morreu. Aí tem limão, né, amor? A gente plantou limão aqui. O que mais? Tem limão, tem amora, laranja, mexerica. Ah, tem caqui. Aqui tem... Nós plantamos caqui, limão, mexerica e laranja. E nactarina, goiaba. Olha, tem muitas frutas, hein? Tomara que os bichos não venham comer. Ah, eu vou ver o hortelã que eu semeei lá embaixo. Peraí que nós já vamos. É o maior guardão pole, né? É, vou pôr ele lá dentro. Tem que plantar, tem que tirar do vaso mesmo esse louro, ó. Porque ele já tá muito... Tá amarelando as folhas, né, amor? Tava bonito. Eu não sei o que aconteceu. Tava bonito quando veio. Aí ficou no vaso, ele ficou meio ruim assim. Acho que ele precisa de terra mesmo. Bora de plantação. Melancia e abobrinha, gente. Nós vamos enfiando tudo na terra, assim. Como se não houvesse amanhã. Vamos ver o que vai dar, né, amor? É. O João tá fazendo buraquinho aqui, olha. E vai plantar agora, ó. Abobrinha e a melancia. E seja o que Deus quiser. Vão seguindo os vídeos aí. Vão acompanhando que vocês vão saber se vai vingar toda essa nossa plantação. Nossa, tem uma camada de raiz aqui, ó. É, gente. Olha o solo daqui como que é. É, ele forma, ó. É, muita folha, muita raiz, né? Solo de montanha. É assim. Um pouco de pedra, né? E muita raiz, né? Se eu chegar na terra, é essa aqui, ó. Não é fácil plantar na montanha, não, né? Não, não. Tem que ter trator. Né? Cadê a semente? Joga aí, Tona Zeta. Ai. Vou pôr a melancia aqui. Você vai pôr o que aí, a melancia? Thor. Esse aqui não é pra você comer, irmão. O Thor tá querendo aprender da profissão. Vamos plantar um cachorrinho? Vamos plantar? Vou plantar você. Não sei, não sei. Pra ver se nasce mais cachorrinho. Não, sai daí, cara. Esse aqui não é pra você comer, não. O Thor adora estragar a nossa plantação, né? Comer hortelã foi desse jeito, né? Saiu pisando, levando as sementinhas. O tamanho da raiz? Minha pessoa se alastra aqui, dá umas 10 melancia, hein? Nós vamos ficar muito felizes, hein? Quanto tempo que é? Em quanto tempo, no caso, se ela nascer? Em quanto tempo pra dar melancia? Diz que até o final do verão a gente já acorda. Final do verão? É, vamos pôr um pau aqui pra nós... Segunda japonesa, né? É. Eu não sei não, hein? Ah, é, né? Deixa o pacotinho pra saber, né? Sim. Não deveria ter deixado nas outras plantas, porque agora a gente já nem sabe direito o que tem. De tanta coisa que tem. E a abobrinha? Abobrinha? Planta aqui, ó. Você vai mandando plantar lá, comer, e depois a gente não sabe nem direito, né? Quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu quero comer a abobrinha. Ah, e planta aí no pé dessa árvore, hein? Não pode plantar muito aí na bordinha, porque senão sobe e pisa. Não, mas a pinta vai subir aqui. Mas você vai marcar, né? Sim. Nossa, quanta raiz que não tem nem na terra. Hoje foi plantado melancia, a abobrinha está plantando agora. E o manjericão aqui, gente, ó. O louro. O manjericão. É, o pézinho de louro, ó. Vamos ver. Vamos esperar, né? Ah, é a semente de abóbora normal, né? Sim. Achei que fosse pequenininha, sabia? Sim. Que é a abobrinha bem pequenininha essa daí, né? É, aquela de abobrinha pequenininha, verdinha. Só vem quatro sementinhas? É. A terra aqui é muito fértil, mas tem muita raiz. A raiz pode sufocar também a planta, né? É, porque eu tô tirando. Plantado. E hoje tá bom porque choveu à noite? A terra tá mal úmida e hoje tá sol, né? Tá perfeito. Só esperar agora, né? Esperemos e oremos. Bora. Aí, gente, tô de camiseta aqui, ó. Tá verão. Tá verão aqui na fazendinha. Bora lá. Gente, choveu essa noite todinha. Não, choveu ontem. Do dia todo. Até umas duas horas da madrugada de hoje. Aí o rio tá bem... Com a correnteza bem forte. Vou lá mostrar pra vocês. E o João vai arrumar o pocinho dele ali. Arrumar não. Vai olhar porque os peixinhos daqui a pouco chegam. Aí ele vai soltar aqui no laguinho. Ele já deu uma roçadinha. Já abriu um caminho ali pra colocar os peixinhos. As trutas. Que foi que você quase caiu aí? Teia de aranha. Teia de aranha? Oi? Teia de aranha? Olha como o rio tá lindo! Olha, gente. Tá correnteza hoje. Correnteza? Olha o laguinho ali preparado pro peixe. Pros peixes, né? E olha, gente, como tá forte o nosso rio hoje. Que lindo! Nossa, o rio tá muito lindo! Olha como tá cheio, gente. O forte tá me acertando. É, teia de aranha não dá nada não. Pior é a aranha. E é isso, meu povo! O rio tá forte hoje. As cachoeirinhas. Olha lá o rio lá em cima. O rio desce em duas mãos. Uma por essa aqui que vem o laguinho, que ela é mais lentinha. E outra aqui, ó. Desse lado. Viu as mãos, dois braços, né, gente? Fala. Vamos aliviar o pocinho dos peixes. É caminho de pedra, hein? Olha, ele não tá cheio. Olha, tá transbordando ali. Transborda de pouquinho, ó. Não tem como o peixe sair. Não tem, amor? Não tem, ó. Onde ela vaza água, é tudo bem fechadinho. Mesmo chovendo bastante, não tem como. É verdade, porque choveu muito essa noite. Olha, gente, ó. Ela tem uma vazão bem lentinha, ó. Não vai fugir, né, os peixinhos daqui. Tem essas barreirinhas de pedra, né? É, então. Tá um pouco curva a água hoje. Ela é mais limpa, né? Ela é mais limpa, mas é porque choveu essa noite, né? É. Quantos metros tem aqui? Um de setenta. Quase dois metros com luz. Não parece, mas tem. Quase dois metros, gente. Aqui, ó. Me cobre. Eu me afogo aqui nessa poça. Chegou os peixinhos. Chegou os peixinhos do John. John tava ansioso. Agora ele tá felizinho que vai soltar os peixinhos lá no rio. Chegou tudo bem. Tornou um estândalo. Chegou os peixinhos. Tão esperadinhos. Vamos lá soltar, porque elas já estão muito atraso na caixa, né? Vamos ver como é que vieram. Ah, vem na caixa preta. Vem no saco preto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ter tempo. Deixa eu pegar o meu. Tem a blusa. Tem a camiseta, não? Gente, os peixinhos estão aqui. São trinta peixes, né? Vamos descobrir se... Olha, tá geladinho. Nossa, tá gelado. Vem no freezer, né? É, porque... Mas não morre no freezer? Não, vem no temperamento ideal pra eles. Jura, amor? Que louco, né? Porque ele vem no freezer. Caraca. Como que chama esse peixinho? Truta. Truta. São trinta trutas, né? É. Vamos lá? Abre aí pra gente ver. Não, vamos abrir lá. Deu já abre lá. Bora pro rio, bora pro rio. Bora levar os peixinhos pra casinha dele. Ai, que emoção. Eu vou me apegar nos peixinhos. Não vou querer deixar comer, hein? Bora lá, gente. Bora lá. E aí, amor? Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Parece um... Parece um cilindro, João, ali, ó. Tá todo feliz. E eu tô sem bota, tô de tênis aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. A cara da pessoa de alegria. Ah, tem um morto. Dois. Morreu dois? É. Oh, meu Deus. Tirei pra fora, vamos ver. Olha, gente. Eles vêm assim nesse saco. Cheio de ar. Dois a gente já viu que morreu. Tá calma nessa hora. Vai ser a nova moradia deles. Mas se você fizer a fura aí... Mas já vai soltar? Vou deixar me ser uma pontada. Tem que pôr um pouquinho de água, né, pra ali. Sim. A primeira está quase igual. E acostumando, né? Sim. Acho que eu vou desse lado aí pra mostrar. Ih, gente. Vou botar um pouquinho de água pra ele ir se adaptando, né? Pra ver. O clima, né? Mas eles vieram quase congelados. Vem na geladeira. Então, pra ele, sabe que tá de boa. Já foi, sumiu. Tá ali. Tá ali, ó. Eles têm quantos centímetros? Seis? Seis, sete. Seis a sete centímetros, né? Vou pegar a ração deles agora pra dar. Oh, gente. E seis a sete... Oh, gente. Vou pegar a ração. Oh, gente. Onde? E aí? Uh, gente. Vem aqui, gente. Não, mas eu tô ficando. E aí, tia. Não vai dar pena. Ele foi. Tá descobrindo. A nova moradia dele, o novo lar. Onde dá aquele morto na primeira? Ah, aquele ali morreu, ó. De 30 a 2... De 19 a 2, em banho-pico. Ah, só morreu um. É, morreu um. Ah, só veio aquele ali, gente. Ele tá mexendo, ó. Olha, ele não tá morto, não. Né? Será que ele tá vivo? Pode ser que ele quiser. Ele tá morto. Ou é a água, né, que tá mexendo ele, né? Não, ele tá mexendo, ó. Ele tá mexendo? Ele tá mexendo. Olha lá, que alegria daquilo lá, amor. Eu acho que ele vai recuperar, amor. É, né? Vamos ver. Gente, tem uns que, ó, já foi lá pro fundo, já tão... Vou lá buscar a ração, né? Já tão se achando. Olha esse aqui, que espartinho. Olha, eu tô espalhando já, nadando. Olha lá, tem um lá na frente, ó, comendo. Vou buscar a ração, peraí, tá? Tá. Gente, do céu, coisa mais lindinha. Olha, olha aqui. Tá dando quase uma superfície, neguinho. Tirando essa telinha. Olha, gente, aquele lado tá meio que... Dá uma mexidinha. E aí, gente, tá uma ração aqui pro peixinho. Eles são que tá alimentando aqui, minha filha, ó. Olha lá, gente, ó. Pegando raçãozinha na água pra eles. Aí eles já estão se adaptando aqui, ó. Já tão rodando todo o laguinho aqui, ó. Né? Sim. Acho que eles tão reconhecendo o novo lar. Eles têm uns seis centímetros, né? Seis a sete centímetros. É. Ou infelizmente correu mesmo, né? É, ele tá meio que respirando, olha ali, ó. Entrou debaixo da pedra. Tá tentando. Não sei se ele vai conseguir. Deixa ele ali pra ver, né? Tá entrando debaixo da pedra. Mais de trinta, só um, né? Morreu. Então, ele não foi... Morreu, não. Tá ali tentando sobreviver. Tá bom. Vinte e nove. Vinte e nove peixes aqui. E eles ficam em que tamanho, amor? É, com... Então, tá arco-íris. Ela tá pegando, não. Tudo arco-íris, gente. Ó, viu? Viu? Tá espertão. Olha lá, eles tão lá no fundo, ó. Cadê? Ali, ó. Dois, três, quatro, cinco. A água tá descendo, ele tá comendo lá embaixo. Vê de quando dá um pulão, né? Seis, sete. Tô vendo sete aqui. Sete? É. Cadê o resto? O resto de acima, ó. Aqui, ó. Tá por aqui, eu acho. Tem algum aí? Tem algum aí? Não tô vendo nenhum aqui. Ah, ele falou pra lá, ó. Ele em cima... Ah, ó. Lá perto daquela pedra lá, ó. Tem bastante lá, ó. Tem bastante? Debaixo da pedra ali tem uns... Cadê? Lá naquela pedra lá no fundo. Um galho ali, ó. Ah, então ficou feijão lá, né? Uhum. Maravilha. Vamos deixar eles aqui. Vamos ver que tamanho que eles vão pegar. Oi? Vamos ver o tamanho que eles vão pegar, né? Ah, ele cresce muito rápido, né? Nada de comer ele escrito, nem assado, hein? Vai deixar eles aqui pra sempre, forever. É ruim, hein? Quando tiver que nós ficar andando, nós vamos passar pra dentro. Vai nada. Eu protejo vocês, crianças. Pode deixar. Ninguém vai comer vocês, hein? Vou comprar uma varinha de pescar pro Caio. Pode pescar, pesca e devolve. Dá pra soltar mais 30, eu acho, hein? Acho que dá pra soltar mais 30, hein, galera? Vou comprar mais 30. Não, tá bom. Tá bom 30. Por que tanto peixe? É 29, né? Eu vejo aqui lá vai sobreviver. Mas eles procriam? Procriam? Eu não sei se procria isso, porque é feito em cativeiro, né? Ah, é até bom que não procria, né? Porque... Ah, se procriar é bom, aí você compra mais. É? Mas aí tem que tirar, tem que tirar e colocar em outro lugar. Comi um, na tua cara, hein? É, vê aqui, safado. Tá gravando? Tá. Safadinho, vem comer aqui e se mandou. Tem um bote aí na ração e vai lá. Olha ali, estão todos aqui no fundo. E aí, mas eles vão pra um lugar que fica bom pra eles ou fica duplo dentro, hein? Uhum. Ah, já se encontraram aqui já, né? Ah, tem um lá. Eu nem contei se tinha 30, mas devia ter, né? É, acho que 29, né? Que o outro não se sabe se vai sobreviver, né? Um deles tava meio ruimzinho. Oi? Viu? Deixa eles se adaptarem aí, depois de volta pra ver. Viu? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.